Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphalaud e hoje é dia de falarmos sobre o KZ EDX Pro X. No meio de tanto Pro X, temos mais uma versão do EDX da KZ. Fone que foi enviado pela própria KZ, vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem, dá uma olhadinha, vou comprar. Felizmente é um fone que tá bem baratinho, ultimamente a KZ tem lançado várias coisas, como de costume, agora um pouco mais abaixo dos R$200,00 e não tem configuração híbrida na maioria dos casos e com chavinha de tune. Aqui voltamos para o modo mais clássico da KZ, com essa mesma carinha aqui do EDX Pro, porém só com o nomezinho de Innovation e a apresentação é a mesma coisa dos outros fones da KZ. Com aquela apresentação meio caixa de malboro, você tem três pares de ponteiras e aquele cabo bem padrão da KZ, dois pinos recuados e o conforto e encaixe dele é ótimo. E uma diferença que vem aqui é que as ponteiras aqui que são estreladas também, elas têm um material um pouco molinho. Então eu confesso que eu tive uma inserção um pouquinho mais rasa em relação às ponteiras da cor preta. E você tem aqui um fone que no caso aqui, eu usando eles no tamanho médio, eu tive uma inserção um pouquinho mais rasa e isso influenciou um pouquinho no som. E como é que é o som do EDX Pro X? Enfim, é um fone bem legal, vai na linha dos fones em V da KZ, mas nenhum tom de agressividade para mim. Os agudos são para frente, os graves são fortes e os médios recuados. São graves com boa extensão, boa definição para a faixa de preço dele, ele está competindo aí com fones na casa dos 50, 60 reais. De vez em quando você vai achar aí por uns 80 reais, mas depende aí de onde você está procurando. Com o link na descrição pode estar um pouco mais barato. Mas aqui você tem um fone que tem graves aí que entra bem na linha do primeiro EDX, assim, usando essas ponteiras aqui, porque pode melhorar usando outros. Agora região média, também recuada, mais desabrochada, assim como o EDX, mais aberta. E é um pau que é interessante, alinhado a esses médios, eu achei bem interessante aqui e bem bacana. Boa definição de vozes masculino e feminino, mas ainda assim é uma pegada mais enérgica, então é uma pegada um pouco mais clara para você. Medios que são um pouquinho mais fortes e os agudos também, que para mim, estão numa medida correta, que para mim é menos agressivo do que o EDX Pro. O EDX Pro era um pouco mais encorpado, mais intenso, mas a compensação tinha momentos que ele podia ser um pouco mais agressivo do que o próprio EDX, a primeira versão. Teve outra versão que foi o EDX Ultra, mas que eu não pude testar, e esse aqui que foi o Pro X. Eu particularmente preferi o Pro X, indo para a conclusão, porque tecnicamente eles não têm muita diferença, mas eu achei o fone, assim, com um V um pouquinho melhor acertado. Não diria que vai ser um belo de um upgrade, eu acho que é só mais um desses fones que a KZ lança e lança bem, mas eu acho que não faz sentido você ter um EDX Ultra se você já tem um EDX normal ou um EDX Pro. Eu acho que só faz sentido se você quer um fone energético e na casa dos R$60, R$70, que seja bem competente. É um fone que eu gostei, achei bem bacana, mas não foge muito do que a KZ tem feito ultimamente e na pegada mais energética. É bem feito, tem boas tecnicalidades, boa tonalidade em V e que vale a pena se você está começando no hobby. Se você está cheio de KZ aí ou outros fones mais baratinhos, o EDX Pro X é um fone passável, tá? Mas então, se você quer coisa barata, vá no EDX Pro ou em outros concorrentes aí que são bem pesados contra ele. Mas eu digo que, assim, não adianta você rodar em círculos pra ficar no EDX Pro X. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe se vocês têm mais dúvidas em relação ao EDX Pro X da KZ. Comente aqui embaixo, eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível, lembrando que tem clubes de membros para você assinar e ter reviews antecipados. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.